Fala aí pessoal, aqui é o Science in Game trazendo pra vocês hoje mais um vídeo da nossa série de Carros 1 Com ele lindo e maravilhoso como sempre né, Relâmpago McQueen aqui em Radiator Springs Galera é o seguinte, nós vamos retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos Só que deixa eu explicar uma coisa importante pra vocês Nós já temos um primeiro vídeo de Carros 1 aqui no canal Nesse Carros 1, no primeiro vídeo que a gente fez Nós iniciamos a missão que nós denominamos Em Busca do Selo Perdido Na verdade eu prometi pra vocês que eu iria fazer 4 episódios Em Busca do Selo Perdido Em cada episódio eu ia encontrar 5 selos Então nós fizemos isso no primeiro episódio, nós achamos 5 selos E eu tinha dito então que para o segundo episódio, para o segundo vídeo Eu iria fazer mais uma Em Busca do Selo Perdido, ou os Postais Perdidos da Lizzy Mas o que que acontece galera? Muitos de vocês colocaram nos comentários De que alguns selos eu só consigo pegar usando turbo, usando nitro, usando aquele impulso que o McQueen tem E pra ganhar esse nitro, pra ganhar esse impulso e esse extra, essa força extra de velocidade que o McQueen tem Na verdade eu tenho que fazer as missões da história, vocês me falaram isso Então é o seguinte galera, para o episódio de hoje, olha só tem um raiozão de kachau aqui 2 mil pontos de kachau, maravilha Então galera é o seguinte, para o episódio de hoje, eu não vou fazer Em Busca dos Selos Perdidos Eu vou pedir que vocês segurem um pouquinho aí, porque eu preciso ganhar esse turbo do McQueen E aí eu preciso fazer as missões da história, beleza? Então para o vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma missão da história, e vou fazer até ganhar o turbo Quando eu ganhar o turbo, aí a gente volta com Em Busca dos Selos Perdidos, beleza? Eu acho que essa missão aqui, opa, que eu passei direto Eu acho que essa missão aqui que eu não fiz ainda, vamos lá, tá em branquinho aqui Circuito Radiator Cap, vamos clicar aqui, pra gente poder avançar, vamos assistir Ah, você é o esteemed American racer, Lightning McQueen, correto? Hum, ok Maravilha galera, olha só, o pessoal insiste em ficar desafiando logo ele Relâmpago McQueen, eles são britânicos né, coitados, vamos sofrer aqui O McQueen é o personagem da nossa corrida, mas quem controla ele sou eu Então galera, é o seguinte, eu preciso, olha ficou até com cara de bravo Termino entre os três primeiros para ganhar o troféu, maravilha Então eu vou controlar o nosso maravilhoso Relâmpago McQueen 3, 2, 1, começou galera, começou Ah, se eu tivesse um tubuzinho aqui Começou, meu desafiante tá colado comigo aqui Curvando pra, opa, sai pra lá, sai pra lá Porque se ele der um totózinho aqui na traseira do McQueen, o McQueen roda Então eu que vou dar um totózinho nele aqui, olha lá Ah, que mentira Ele não rodou galera, ele não rodou Então sai pra lá que eu vou acelerar total Ele tá brigando bonito aqui galera Ele tá brigando bonito comigo, mas não por muito tempo Já passei, agora é disparar aqui Seguinte, 205, 10 agora, 12 km por hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá McQueen Porque é o seguinte galera, eles já desafiaram o McQueen Já é uma coisa estranha né Vai desafiar logo o Relâmpago Ainda correndo em Radiator Springs ainda galera O que que eles querem? Eles querem ser humilhados né Eles querem que eu ganhe com muita facilidade Já tô abrindo uma enorme vantagem aqui E eu vou é, é, é Dar uma volta em cima deles Vou tentar dar uma volta em cima deles Condutor segundo Segundo não né, seguro 200 pontinhos de kachau aqui Opa, nossa passei tirando tinta ali do Do muro do, do Sargento ali da área de treinamento do Sargento Vamos, vamos, vamos curvar por aqui Beleza, beleza Vamos cumprir aí, concluir a primeira volta Show, show de bola Vai lá McQueen Fechou a primeira volta Num total de três Passamos bonito por aqui Ah galera, é muito bom correr em Radiator Springs Nossa, a minha vantagem tem enorme, enorme aqui Olha, dá uma olhadinha no mapa galera Dá uma olhadinha no mapa Que vocês vão ver como o McQueen tá deitando Em cima desses britânicos metidos Vamos lá McQueen Vamos lá mostrar pra eles quem é que manda aqui Acelerando Aqui é uma parte que eu consigo muita velocidade Ó, 228 km por hora galera Acho que é o máximo que o McQueen chega aqui Vamos lá, calma, calma Até agora eu não bati né galera Até agora eu não bati Tô indo bem, tô indo bem Tô tranquilo A vantagem é muito grande Tô humilhando Essa que é a verdade A verdade é que eu tô humilhando Derrapa Isso, isso Galera, enquanto eu vou aqui Correndo de forma muito folgada Muito tranquila Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vai ter novidades no canal Na verdade, a cada semana a gente traz alguma coisa diferente né Mas galera, é o seguinte Tem uma série nova que a gente vai começar Na verdade, algumas séries novas Que a gente vai começar aqui no canal Uma delas é a que vocês pediram Com o Doutor Seguro 200 pontinhos de cachal Uma delas é uma que vocês pediram bastante aqui Que é Lego Incríveis Que em breve vai aparecer aqui no canal também Justamente porque tem personagens da Disney Tem muita coisa legal pra gente poder fazer E a gente vai trazer então Legos Incríveis para o canal E uma outra surpresa E essa é tremenda Essa é boa hein Galera, é o seguinte Vai ter um jogo novo Na verdade é um jogo novo mesmo Que também tem personagens da Disney nele Eu não vou falar pra vocês agora Porque vocês vão curtir essa surpresa junto comigo É um jogo muito legal E na verdade Os personagens da Disney Eles não são protagonistas Eles são aí Eles ajudam o herói principal Só isso que eu posso dizer pra vocês Muita coisa legal galera Muitas ideias que a gente está tendo por aqui E vocês tem dado uma resposta bem legal Na verdade Hoje é dia 30 de janeiro Dei uma olhadinha aqui 30 de janeiro É... E na verdade galera Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar Porque todo dia a gente tem vídeo aqui no canal Mas é o seguinte Eu fiz uma... Eu tinha colocado uma meta Eu já vou ganhar a corrida Ó, ó, ó Ai, ai, ai Sem bater, sem bater Beleza Já vai finalizar Eu tinha colocado uma meta aqui no canal De até o final do mês de janeiro A gente chegar a 200 inscritos Mas... Até a gravação deste vídeo É... Nós... Nós travamos O 141 Lightning McQueen Foi o primeiro Fletcher El Guapo Geral... 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 Geral aqui? Geralde Geralde, Geralde Ah! Eu tô ruim Mesmo usando óculos eu tô ruim É o Geralde É o seguinte pessoal Então eu tinha colocado uma meta Meu Deus Que horrível Eu tinha colocado uma meta aqui no canal De até o final do mês de janeiro Ó, novos eventos à disposição Circuito Sally Sunshine E inclinar o trator Essa é legal Eu lembro Eu lembro quando a gente gravou isso aqui Essa é muito legal Com o mate, né É o seguinte pessoal Então a gente tinha colocado uma meta De até o final do mês de janeiro Nós chegamos a 200 inscritos Mas travamos aqui Essa é a missão que a gente vai fazer depois Olha... Olá Sally É... Nós... Mas parece que a gente travou aqui no 141 Tá... Tá difícil sair Então pessoal Eu peço que vocês compartilhem o canal Com seus amigos Fale do canal para... É... Mostre o canal na verdade Para os seus colegas Isso ajuda muito E compartilhe o vídeo Deixe o seu like, claro Isso é o que vai ajudar a gente bastante também Na... Nessa... Nesse início de canal Eu mostrei o meu canal para uns colegas Eu faço parte de um grupo aqui de youtubers É... No WhatsApp E aí galera É o seguinte Eu mostrei o canal pra eles E eles ficaram surpreendidos Pelo fato do canal Ter pouco tempo de existência É... Poucos inscritos ainda Sendo que na época que eu mostrei Ele tava com 138 E a nossa média de visualização é muito boa Eles elogiaram a nossa média de visualizações Isso porque Cada vídeo nosso tem alcançado Uma média de 150 A 180 visualizações O que é tremendo Eu conheço canais aí galera Com... 4, 5 mil inscritos Que não chegam a 100 visualizações Então... Tá muito legal Essa parte aqui do canal também Isso é o ronco do McQueen O McQueen tá dormindo Andando Ele é sonâmbulo Mas então tem sido muito legal galera Então não vamos deixar a peteca cair não Não vamos deixar desanimar O que a gente precisa nesse momento É melhorar a quantidade de inscritos Por quê? Porque o YouTube ele entende assim Alguns recursos eles são disponibilizados para o canal À medida que o canal vai crescendo Então Por exemplo A gente precisa de horas de visualização Para desbloquear recursos A gente precisa de quantidades de inscritos Para desbloquear recursos Então a gente tá aí Nessa batalha Que lugar misterioso Que lugar... Galera seguinte Não lembrava de quase nada aqui Não lembrava de quase nada Muito tempo que a gente não joga carros Aqui no canal Mas tem sido legal Várias e várias séries de carros Aqui no canal Mas não só de carros Nós temos também Outras séries Outros vídeos Envolvendo personagens da Disney Então é isso pessoal A gente precisa de... Do apoio de vocês Na divulgação No compartilhamento desse vídeo Ó Compartilha ele aí Nas suas redes sociais Instagram É... Facebook Twitter Tudo que você tiver E puder falar do canal Vai ajudar muito É... Vamos ver Hoje é dia 30 né Que eu tô gravando esse vídeo Eu não sei quando ele vai ao ar Mas É o seguinte Quem sabe ainda né Em dois dias A gente consegue chegar aos 200 Acho difícil Acho difícil Mas Quem sabe né galera Quem sabe você que tá assistindo esse vídeo hoje Possa É... Dar uma força aí A ajudar a gente bastante Enfim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Tem muita coisa galera Muita coisa legal Vocês viram que a gente tem É... Várias missões pra serem feitas E o McQueen vai Finalizar aqui O nosso vídeo desse momento Beleza galera Então olha só Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de carro zoom no canal Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem Fale dele Se inscreva Caso não seja inscrito Eu vou parar uma Queen por aqui Acho que aqui tá uma boa posição para parar Mais adiante Mais adiante Olha o selo ali ó Olha o selo aqui Esse selo Eu vou pegar você em breve hein Vou pegar você em breve Assim que eu ganhar o tubo galera A gente vai voltar com Em busca dos selos perdidos Eu me despeço então De todos vocês Um grande abraço a todos E eu fui Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau